A construtoria na empresa tem um grande diferencial na questão de estar junto com o cliente na empresa dele, entender o problema dele em loco e fazer com que todas as pessoas participem desse processo de mudança. O Munchartec estava em uma crescente de mercado, onde nós tivemos vários contratos sendo fechados e tínhamos uma dificuldade extrema na parte financeira, na parte de RH, marketing, vendas, onde nós não tínhamos processos definidos. Então, por orientações e sugestões, buscamos o Sebrae. No primeiro contato, no Sebrae é quem era a Satuba, falamos com o Daniel, onde em primeira mão ele nos orientou a fazer a consultoria financeira. Fizemos a implantação da consultoria, onde de imediato já trouxe inúmeros resultados para nós. Por que finanças? A gente precisava estruturar e organizar, saber para onde estava indo o dinheiro deles e o que estava acontecendo para dar o caminho correto. Após a consultoria de finanças, nós entramos para cuidar das pessoas, ou seja, gestão de pessoas. Nós fizemos descrição de cargos, cargos e salários, fizemos uma pesquisa de clima, onde o cliente pôde perceber o que os funcionários dele acreditavam dentro da empresa dele. E pelo que foi dito, pelo que está sendo analisado, tivemos grandes resultados positivos. E agora, nós já estamos entrando com planejamento estratégico e a consultoria de marketing é o próximo passo que a gente vai ter aqui na Multiartec. Após a incrementação do SEBRAE na parte técnica, posso dizer para vocês que melhorou 200%. O rendimento dos nossos técnicos melhorou muito, o relacionamento interpessoal dentro da Multiartec melhorou muito também quanto a isso, porque hoje nós sabemos por onde agir, por onde ir, graças à consultoria da ajuda. Esse atendimento personalizado, ele ajuda porque a gente enxerga a real necessidade do cliente. Não existe um produto de prateleira onde você implementa igual para todas as empresas. Às vezes o que você coloca para uma empresa não é a mesma necessidade de outra empresa. Então, você conhece e sente a dor junto com o cliente do que ele está precisando. Essa é a grande diferença do atendimento personalizado. Olha, depois que o Daniel veio para cá e ensinou a gente a fazer as contas, analisar os números, então a empresa começou a ter uma orientação melhor, um norte, vamos dizer assim. Começamos a trabalhar mais com o pé no chão, sabendo até onde vai, onde eu posso cobrar, o que eu não posso. Abre um projeto novo, vamos fazer cálculos, vamos ver como que dá, se dá, se a gente pode pegar ou não. Então, assim, a orientação do Daniel deu uma alavancada na minha empresa gigante. Agradeço muito ao Daniel e já quero outra consultoria com ele logo, hein? Consultoria na empresa a gente tem na área de finanças, área de marketing, marketing e vendas, gestão de pessoas e planejamento estratégico. Também podemos atuar na área de produção, então PCP, controle de estoque, nossa área ela é bem diversificada, toda a gama de consultoria na empresa. A gente realiza primeiro um diagnóstico para ver a real necessidade do cliente e aí a gente vai implantar a real necessidade do cliente. A consultoria na empresa não é simplesmente vender a consultoria e sim colocar para ele o que ele está exatamente precisando no momento. Tudo que ele veio, tudo que ele mostrou, a gente teve crescimento, né? Então é muito importante a ajuda do Sebrae para qualquer microempresário. E esse trabalho que ele vem na empresa é muito importante porque além do consultor, vira um amigo. Então o Sebrae ajuda demais, realmente o Sebrae está de parabéns. Uma das coisas que foi um diferencial foi o relacionamento com os consultores do Sebrae. Então essa praticidade em ter eles em company aqui na nossa empresa, isso foi extremamente importante. E eles deram o total apoio que a Multiartec precisava e nós só temos que agradecer. E a nossa projeção é dar sequência ao longo do ano para todos os departamentos e continuar com a consultoria. E a nossa projeção é dar sequência ao longo do ano para todos os departamentos e continuar com a consultoria.